Você busca desenvolver e aprofundar competências em gestão e negócios para enriquecer o seu currículo e ganhar mais oportunidades na área? Vem para a Fevale! Com duração de um ano, nosso MBA em gestão e negócios é voltado para o desenvolvimento de competências que subsidiam a gestão estratégica das organizações, sobre a perspectiva sistêmica, considerando as diversas áreas da gestão e o ambiente competitivo, com foco em atualizar e ampliar o repertório de conhecimentos e habilidades voltadas à gestão de processos e cultura organizacionais, e muito mais. Nosso especialista estará apto para elaborar e implementar estratégias organizacionais, considerando o ambiente interno, externo e competitivo, que afeta a organização, capaz de identificar competências e talentos necessários à gestão contemporânea. Nosso curso é híbrido, mesclando as aulas presenciais nas terças e quintas-feiras, no período noturno, com as disciplinas da modalidade EAD. Venha viver essa experiência. Saiba mais em pos.fevale.br. Música 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 Música